Começamos falando de saúde, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça-feira. A entrega que ocorreria entre outubro e dezembro foi adiantada após a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina de dose única vai acelerar o andamento do Plano Nacional de Imunização. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, liberou o envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen do laboratório Johnson & Johnson para o Brasil. A entrega de 38 milhões de doses que ocorreria entre outubro e dezembro teve uma parte antecipada. O imunizante, que necessita somente de uma dose, terá como destino a população das capitais brasileiras. Porque assim nós temos mais agilidade de entregar essas doses à população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, o valor do contrato com o laboratório apontou uma economia de 25%. O pagamento só será efetuado após a chegada dos imunizantes. Há uma redução de todas as doses do contrato, não apenas dessa. Há uma cláusula contratual onde a Janssen diz que nesse primeiro contrato não oferirá lucros com relação à operação e que aquele valor que estava previsto inicialmente do contrato era uma estimativa. À medida que eles evoluíram no processo produtivo, viram que o custo final da vacina permitiu a redução de 25% do valor do contrato. E isso ocasiona uma economia de cerca de R$ 480 milhões. Outro ponto é que o pagamento só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas. Outro ponto é que o pagamento só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas.